Olá alunos, estamos de volta com mais uma aula sobre segurança da informação e agora vamos falar sobre um ataque chamado snifing, que é efetuado normalmente por um programa chamado Sniper. Então esse programinha chamado Sniper, ele efetiva um ataque que nós conhecemos como Sniper. E o que significa isso? Significa o Sniper, significa farejador. É um programa capaz de realizar a interceptação dos dados que trafegam numa rede de computador e verificar somente alguns dados que ele acha relevante e importante e entregar para aquele hacker ou para aquele cracker que instalou esse Sniper. Observa, imagina que eu sou um hacker ou um cracker e eu instalo um programa chamado Sniper numa rede. E esse programa começa a executar um ataque que nós conhecemos como Snifing. que é realizar o farejamento dessa rede. Ele vai farejar a rede em busca de dados que ele acha relevante e importante. E quando ele encontrar no tráfego de dados que acontece nessa rede de computador, quando ele encontrar alguns dados que ele acha relevante, ele intercepta esse tráfego de dados e então entrega esses dados para aquele hacker ou para aquele cracker. Por isso que na teoria de Snifing, é o ataque ao qual nós temos a ideia da interceptação no tráfego das informações das redes de computadores. Então, as redes de computadores ficam trafegando dados. Se tem um Sniper realizando um ataque do tipo Snifing, ele fica farejando esse tráfego de informações entre as redes de computadores e quando ele encontra dados relevantes para ele, ele passa para o atacante. Que dados relevantes poderiam ser esses? Imagina que eu programei o meu Sniper para verificar quando a probabilidade daqueles dados serem considerados nomes de usuário e senha. E aí ele fica, então, buscando no tráfego das informações naquela rede, se existe o tráfego de informações como nomes de usuário e senha. E quando ele encontra nomes de usuário e senha, então, ele intercepta esse tráfego de dados, essas informações e envia para aquele hacker ou para aquele cracker. Daí nasceu o termo Sniper, como sendo o programa de computador que vai realizar o farejar dessa rede, a interceptação do tráfego de dados nessa rede. Até porque o termo Sniper vem de farejador mesmo. Ele vai ficar farejando a rede, como se fosse um farejador, buscando informações importantes no tráfego de dados dessa rede e enviando essas informações para aquele que instalou esse Sniper. Ok? Então, lembra, para efeito de prova, Sniper é o ataque que faz uso da interceptação no tráfego das informações das redes de computadores, pegando somente dados relevantes para ele e entregando para o atacante. Isso é que nós chamamos de ataque Sniper, realizado pelos Sniper. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, marca gostei, isso é bem importante para a gente. Também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!